Olá, torcedor Coxa Branca, nós estamos aqui no nosso estúdio para fazer mais um programa da TV Coxa Notas para vocês, hoje um programa especial, nós temos um convidado naquela mesa ali junto com o Honório, e vamos falar muito sobre o Curitiba e o Curitiba recente dessa década de 2010, e eu espero que vocês gostem, eu vou cuidar ali das câmeras e jogo a bola ali para o Ricardo. Vai lá, Ricardo! Salve, galera Alvivede! O convidado de hoje é um cara especial, é um cara que eu posso dizer que é meu amigo, é um cara que participou da última fase vitoriosa do Curitiba, meu amigo Felipe Chimenez, cara, é um prazer tê-lo aqui na nossa casa, é uma honra para a gente, e é muito bacana ter você aqui comigo, e vamos falar sobre o Curitiba, vamos falar sobre aqueles anos que a gente pode dizer sim gloriosos do Curitiba, né? Ricardo, mais que prazer, para mim é uma emoção, tem um pouco mais de quatro anos que eu saí do Curitiba, e para te ser sincero, é a primeira vez que de alguma maneira eu vou falar sobre o Curitiba desde a minha saída. Então, falar com você e falar com o seu público, especialmente no canal Coxa Nautas, para mim é especial, eu conheci o Coxa Nautas na minha chegada a Curitiba, no meio de 2009, particularmente conheci você lendo as suas colunas, né? É verdade. Tomei a liberdade de ir atrás de você, através, na época do Christian Gaziri, né? Que era também um torcedor conselheiro do Curitiba, e a partir daí estabelecemos uma amizade grande que durou por todo o tempo que eu fiquei aqui em Curitiba e no Curitiba. Que foi muito além apenas das colunas, né? Do Coxa Nautas e... Sem dúvida, coisas que até ultrapassam essa dimensão, né? Mas vamos falar do Curitiba, então. A gente passou uma época muito bacana, naqueles anos, principalmente 2011 e 2012, que o Curitiba conseguiu chegar a duas finais de Copa do Brasil, e depois, digamos, mais particularmente em 2018, muito se fala que o Curitiba só conseguiu chegar àquelas finais por conta de um endividamento do clube. Um exemplo de altos salários de jogadores medianos, como falam. A própria diretoria de hoje fala isso, como é o Tinho, como o próprio Anderson Aquino, até o Lincoln, que era um jogador veterano. Até que ponto isso procede desse endividamento do clube devido aos altos salários daquela época? Eu acho que eu podia voltar um pouquinho antes, Carla. Eu acho que o ano de 2010 foi um ano muito especial no Curitiba também. Curitiba, em 2010, disputou a sua terceira Série B nos últimos cinco anos até então, né? Curitiba disputou a Série B de 2006, 2007, a Série A 2008 e 2009, e em 2010 voltou a disputar uma Série B. A situação econômica do clube, em 2010, era uma situação também muito difícil, também muito dura. É uma característica do futebol, de uma maneira geral, essa responsabilização do passado para o momento atual que os clubes vivem. Eu, sinceramente, eu não consigo ver, eu não tenho elementos para poder avaliar. Eu saí no final de 2013, né? Já são quatro anos consecutivos, contratos renovados, muitos jogadores contratados, treinadores. Então, assim, eu não sei medir o impacto disso. Isso seria, seria, seria leviano da minha parte, avaliar isso. O que eu posso dizer é que, em todo o período que eu tive no clube, eu sempre tomei muito cuidado nisso. O clube sempre teve poderes soberanos sobre o trabalho de futebol. e tratei sempre com muito cuidado todo esse processo naquilo que cabia a mim. A gente não tem autonomia total em 100% das ações que são tomadas no clube, apesar de, muitas vezes, a gente pagar 100% do ônus dessas ações. Claro, claro. Geralmente sobra para o diretor de futebol. Eu, para te falar a verdade, eu tenho tantas boas recordações do Curitiba que eu não consigo pensar, hoje, mais de quatro anos depois, em coisas ruins, não. Você acha que, naquela época, alguns jogadores, por exemplo, que tinham altos salários e contratos longos, pode ser considerado um erro na gestão do departamento de futebol ou não? Eu estou citando mais jogadores como o próprio Altinho, que não deu retorno técnico para o clube e nem financeiro. O Anderson Aquino, que depois que foi prorrogado o contrato também não teve um bom desempenho. E o próprio Lincoln, que era um jogador veterano já, e que o retorno técnico dele foi muito pequeno em relação ao... Não sei se o custo-benefício dele foi... Então, situações bem diferentes, né? É complicado você ficar falando de erro no futuro, das coisas. O problema do futebol é que, quando você contrata um atleta, primeiro você não contrata para que ele jogue mal. Você contrata para que ele jogue bem. Quando você faz um contrato, você pagou o preço de mercado que, naquele momento, você acreditava que era possível do clube, as carências da equipe. Eu penso que o Altinho teve bons momentos no Curitiba, apesar de poucos, mas bons momentos, particularmente no ano de 2011. O Altinho foi muito bem. O Anderson Aquino fez o gol da vitória do Curitiba contra o Ceará na Série A. Na Série B ele foi muito bem. Naquele momento que o contrato dele foi renovado, ele tinha uma proposta do Botafogo. Ele foi artilheiro da Copa do Brasil em 2011. Então, são coisas que você realmente... É difícil de você avaliar. O Lincoln era um jogador importante. A gente fez um contrato, na época, de três anos com ele. Não era um salário tão estratosférico como se fala. Acredito que era um salário importante para aquela realidade. Mas acabou que o Lincoln, em 2012, que ele chegou, ele foi um jogador muito importante para o clube. E depois, em 2013, acabou que a chegada do Alex fez com que ele, de alguma maneira, perdesse espaço dentro dessa estrutura de equipe. E, infelizmente, não tenha rendido da maneira. E acabou... Depois que eu saí, que ele acabou saindo, indo para o Bahia, me parece que acabou gerando, por falta de pagamento, uma ação judicial. Aproveitando o gancho, você falou do Alex, né? Você acha que o Curitiba estava preparado em 2013 para ter o retorno do Alex? Quando você olha para trás e vê o resultado, você fala que não. Quando você olha naquele momento, o Curitiba, o clube se estruturando, o Curitiba vindo de duas finais de Copa do Brasil consecutivas. O Alex, no momento de querer encerrar a carreira no seu clube de coração. As coisas caminhando, realmente, numa expectativa, não sei se você se lembra. Em 2013, a gente terminou a primeira parada da Copa das Confederações com o Curitiba líder do Campeonato Brasileiro. Aquela vitória contra o Fluminense, se não me engano. A vitória contra o Fluminense de virada com o gol do Alex, inclusive. Gol 400 dele, né? É, no final do jogo. Então, assim, eu não gosto muito, sabe, Ricardo, de analisar o passado com dados que a gente tem hoje e no futuro. É muito difícil você ficar tomando essas decisões. Eu penso que, naquele momento, o Curitiba optou por aquilo. Não foi eu ou uma outra pessoa, ou o presidente da época, o Wilson. O clube tomou essa decisão de contratar o Alex. O Alex queria muito vir para o Curitiba. Lamento muito que tenha acontecido dessa maneira. Que o Alex não tenha encerrado, apesar dele ter tido o título paranaense, que eu tenho certeza que, para ele, como atleta, foi importante. Que também fez gols na final. Lamento que tenha sido dessa maneira. Mas, volto a dizer, eu prefiro guardar as boas recordações de todo mundo. Talvez a emoção que o Alex viveu na sua volta ali no Couto Pereira, aquela chegada do Alex com mais de 10 mil pessoas no Couto Pereira, eu arrepio até hoje. Foi um momento realmente inesquecível. Você chegou no Curitiba em 2009, né? Maio de 2009, se não me engano. Dia 2 de maio de 2009. Como que você encontrou o Curitiba naquele momento? Então, 2 de maio de 2009, o Curitiba já tinha perdido o campeonato paranaense, já não tinha mais condição de ser campeão paranaense, né? Eu cheguei aqui no último jogo do campeonato paranaense. Acho que foi um empate, se não me engano. Vocês podem até buscar aí o pessoal da produção. Eu me recordo também. Me arrisco a dizer que foi um empate de 0 a 0. Se não me engano, eu acho que ia arriscar muito, mas eu acredito que tenha sido o Cianorte. O Atlético foi campeão na Baixada, jogando com outro clube. Uma semana antes, Curitiba tinha ganho do Atlético na Baixada, mas não foi suficiente para ser campeão. Era o ano do centenário do clube. Um momento que parecia que era um momento tranquilo do clube, mas politicamente já era conturbado. Na época, o Curitiba tinha um G9. Sim. Um pouco mais de dois meses, talvez, que eu tenha chegado no clube. Era a gestão do Jair Cirino, né? Sim, Jair Cirino era o presidente. O Homero Alila, que é junto com você e mais duas ou três pessoas que é um dos grandes amigos que eu tenho aqui em Curitiba. Amigo de família, amigo de fé, de coração. O treinador era o René Simões. O René Simões chegou antes da minha chegada. É um pouco mais de dois meses que eu estava no clube. Eu recebia o impacto que a situação financeira do clube era bem mais difícil do que parecia. Participei diretamente da vinda do BMG como patrocinador do clube, que na época foi o maior patrocinador da história do Curitiba. Infelizmente, o Curitiba optou por demitir o René Simões logo depois de um jogo contra o Cruzeiro, que nós perdemos de 3 a 1. Naquele momento, o Homero Alila foi afastado. Chegou o doutor Viali como um diretor remunerado. O doutor Viali que tinha perdido a eleição para esse grupo por um voto. Foi uma situação bastante dura em 2009. Eu participei... Eu nem ao CT ia depois da chegada do doutor Viali, porque foi uma situação bastante constrangedora. O doutor Viali, não tenho nada contra ele, mas ele veio por uma situação política de ajustes ali do clube. Acabou que coincidiu com a queda do clube para a segunda divisão daquela maneira trágica no Couto Pereira. E aí, no final de dezembro, o Jair Cirino foi reeleito presidente do clube, porque eram dois anos do mandato, se não me engano. E o Wilson Ribeiro veio como vice-presidente. E aí eu acabei assumindo, de fato, de direito a gestão do departamento de futebol do clube. E depois da sua saída, nesse intervalo 2009 a 2013, como que você viu a mudança do clube nesse intervalo de quatro anos? Como que você deixou o Coritiba? Assim, eu não gosto muito, sabe, Carlos? De falar assim, como eu deixei... Eu não gosto dessa personalização de trabalho. Então, vamos mudar a pergunta. Como estava o clube? É, assim, o clube estava num caminho que eu acreditava muito positivo. Eu lamento muito. Assim, uma das grandes frustrações profissionais que eu tenho foi da gente não ter conseguido aproveitar as três chances que nós tivemos de disputar uma Libertadores. Eu penso que se nós conseguíssemos na primeira Copa do Brasil, que perdemos para o Vasco, na segunda Copa do Brasil, que perdemos para o Palmeiras, e naquele momento de 2011, que nós chegamos na última rodada do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para a Libertadores, com o Atlético rebaixado para a segunda divisão, e se nós tivéssemos ganho aquele jogo na baixada, a gente poderia disputar uma Libertadores. Eu acredito que a expectativa de toda a comunidade coxa-branca nos daria mais tranquilidade para a gente seguir aquele processo de transformação do clube. Seguir o projeto que vinha sendo feito. Me desculpa. Para seguir justamente o processo que vinha sendo feito. Porque o Curitiba viveu uma época de calmaria naquele tempo. Depois de eleições, duas eleições sendo decididas por um voto. Uma terceira eleição, que foi a recondução do Jair Cirino para um segundo mandato, num momento de muita dificuldade, no final de 2011, o Wilson foi eleito presidente do clube por aclamação. Com uma mudança de estatuto para três anos, do Wilson poder fazer uma gestão 12, 13, 14, com direito a uma reeleição, se não me engano. Isso mesmo. Então, acho que era um projeto que ele estava caminhando para muito sucesso. O Wilson começou numa ação bastante arrojada, a construção daquele setor protorque. Sem dúvida nenhuma, foi uma ação bastante arrojada. O futebol brasileiro passando pela construção de novos equipamentos, com a vinda da Copa do Mundo, a Arena da Baixada sendo escolhida como sede. Então, a necessidade do orgulho, coxa branca, o Curitiba não perdeu o pão dele. É o que eu falo, sabe, Ricardo? É muito difícil a gente ficar analisando essas coisas, olhar para trás e falar assim, devia ter feito, ou não podia ter feito, ou então encontrar um ponto de inflexão ali, ou um ponto de ruptura. O que eu lamento muito é que nos clubes de futebol, e o Curitiba não é exceção nisso, os clubes de futebol têm a capacidade de destruir as suas próprias lideranças. Eles alçam lideranças no sucesso e depois... É a política do clube, é a política. Acaba que as pessoas saem do clube machucadas, muitas das vezes acusadas injustamente de coisas, de situações. E uma coisa engraçada é que eu vivo, eu vivi esses cinco anos de uma forma muito intensa o Curitiba. Você vê, eu tomei um cuidado, né, Ricardo? Eu fui demitido do clube, eu nunca dei uma entrevista, nunca falei nada sobre ninguém, eu nunca personalizei nada, eu escutei, ouvi e li sempre muitas coisas, e também não estou aqui para personalizar e acusar ninguém. gostaria que o clube reencontrasse o seu caminho. É um momento muito duro que o Curitiba está vivendo nesse momento, pelo caminho que o futebol brasileiro está sendo trilhado, é perigoso não subir para a primeira divisão esse ano. não quero nem me ater muito no que está acontecendo hoje, porque eu não estou acompanhando, não tenho muita... Mas o Curitiba estava num momento muito importante e de alguma forma isso acabou se perdendo, né? Porque aí em 2014, o clube já com problemas políticos e financeiros, né? Acabou tendo uma eleição, o Wilson perdeu uma eleição, origem de... Perdeu uma eleição para pessoas que eram também do próprio grupo do Wilson, é quase que uma... Mas isso é uma tônica no Curitiba, isso não é de hoje, né? E hoje a gente vê aí, três anos depois, uma gestão, essa sim, talvez, uma gestão totalmente desgarrada das últimas gestões, o que não é bom nem ruim, simplesmente é. Mas eu acho que o Curitiba, até vou opinar sobre isso, o Curitiba precisava desse choque. O que a gente tem criticado muito são os erros do departamento do futebol, tá? Eu acho que a gestão, a ideia, o projeto e a forma como o presidente vem conduzindo a gestão, a gente não pode falar nada. Agora, os erros que vêm sendo cometidos no departamento do futebol, que querendo ou não é o carro-chefe de um clube de futebol como o Curitiba, é o que a torcida tem pego no pé. Mas esse é um assunto que fica pra outra hora. São tantas coisas de conversar, né? Já que você falou de Copa do Brasil, isso é uma curiosidade agora. Vamos lá. E na verdade eu sei por quê, porque você me explicou na época. Por que o Marcos Paulo no lugar do Marcos Aurélio na final contra o Vasco? A torcida se pergunta até hoje isso. Puxa, gente. Eu lembro que o Marcos Aurélio, ele estava machucado e ficou no banco. Ele não estava em plenas condições físicas. É assim, com o próprio Leonardo. Então, o que aconteceu? O Marcelo Oliveira colocou o Marcos Paulo. Eu lembro que tinha no elenco o Tcheco e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro naquela época não era muito aproveitado. Não, não. Era o primeiro ano dele. É o primeiro ano do Everton Ribeiro, né? Mas por que o Marcos Paulo? Que, aliás, depois que o Everton Ribeiro explodiu pro futebol brasileiro, apareceram tantos pais, né? Exatamente. Quando esse filho ficou bonito, né? É verdade. É impressionante como que aparecem pais dele, né? É isso mesmo. Mas por que o Marcos Paulo naquele momento? Então, Ricardo, não sei se você se lembra bem disso. A gente fez uma baita partida, primeira partida lá em São Januário. Sim, sim. Teve uma bola no final do jogo que o Emerson quase fez um gol. A gente empataria aquele jogo de 1x1, 0x0 nos dava. O gol qualificado naquela época valia. Esse ano não vale mais. Não vale mais. Se naquela época valesse, a gente teria aquela disputa levada para os penas. A gente só perdeu o título por conta do gol qualificado, né? É, quer dizer, quando não é pra acontecer, né? É. Eu lamento muito mais, não sei se o torcedor Caixa Branca vai lembrar disso, mas eu lamento é o sexto gol contra o Palmeiras do Anderson Aquino. Por causa do cartão amarelo. Porque o sexto gol do Anderson Aquino contra o Palmeiras fez ele tirar a camisa e tomar o segundo cartão amarelo. É verdade. Se a gente ganhasse só de cinco do Palmeiras naquele jogo... E ele tava numa fase incrível o Anderson Aquino. Pô, ele chutava de canela e a bola entrava, né? Então, talvez, o Aquino pudesse ser essa... Porque o Aquino acabou ficando de fora daquela partida e talvez fosse até a opção do Marcelo. eu não vou aqui nunca crucificar o Marcelo. Não, não, não. Foi uma opção... É, a questão é o porquê do Marco Paulo. O que ele pensou? A gente precisaria fazer um gol. A gente precisaria fazer um gol. Pra ir pros pênaltis, né? Não. Sim? Ou perdeu de uma... Não, o gol iria pros pênaltis. Exatamente. O gol iria pros pênaltis. Exatamente isso. Porque foi um a zero. Isso. O que ele pensou? O nosso time sempre fazia gol. Aquele time nosso de 2011 jogava com música. Era uma coisa incrível como que aquele time era uma energia incrível. Não foram poucos os jogos que eu estava no Porto Pereira que com 15 minutos estava 3 a 0. Era uma coisa incrível. Eu literalmente me arrepio. Foram 24 vitórias consecutivas. 29 vitórias de jogos invictos. Então, assim, o que o Marcelo pensou? Nós somos muito fortes dentro de casa. Nós vamos fazer gol. Ele tinha um marquinho que era um talismã nosso. Tinha o próprio Leonardo. Então, o Marcos Paulo era um jogador importante. O time do Vasco era um time muito tarimbado. Felipe, Diego Souza, Alexandro, Éder Luiz. Quer dizer, então, ele acreditou que segurando o Vasco a gente faria gol. E pra você ver, se fala tanto no Marcos Paulo, se fala tanto no Marcos Paulo, mas nós começamos o jogo precisando de dois gols pra ser campeões e terminamos o primeiro tempo precisando de um. É verdade. Acabamos o primeiro tempo ganhando de dois a um. Eu falo muito mais da coragem que o Marcelo teve de tirar o Marcos Paulo com 20 minutos. Acabou, vamos dizer assim, pessoalmente, pro menino, foi muito ruim. era um menino que tinha um potencial tremendo, mas aquilo acabou manchando a carreira dele, pesando na carreira dele. Mas o Marcelo foi muito arrojado de tirá-lo. Colocou o Leonardo, não colocou nem o Marquinhos. Não, colocou o Leonardo, é verdade. Colocou o Leonardo e nós viramos aquele jogo. A gente terminou o primeiro tempo em dois a um. E aí acabamos tomando o gol nos dez primeiros minutos no segundo tempo. Uma infelicidade imensa do Edson Bastos, né? Então, cara, eu falo, o Éder Luiz era um jogador que eu conhecia tanto, que foi atleta nosso no Atlético Mineiro em 2005, 2006. Talvez aquele tenha sido um dos dois gols que o Éder Luiz fez de chute fora da área. Ele não tem essa característica. Era pra ser. Ele não chuta, é porque era pra ser. E aí, ainda quero lembrar de um pênalti no Leonardo. O pessoal da produção aí, Marcelo, pode buscar. Acho que foi do Dedé, né? Após descer do Dedé, eu sei que é no ataque pra Império. A gente já voltou pra Império. Na entrada da área do lado esquerdo. Isso mesmo. O árbitro era o... Salve Espínola. Salve Espínola. Puta, que é um amigo meu pessoal. Mas aquele negócio, aquele ano, que era o primeiro ano do Roberto Dinamite, se não me engano, todo mundo queria que o Vasco ganhasse alguma coisa, né? por aquela... Todo mundo contra o Eurico, o Roberto Dinamite. Então, tava tudo a favor do Vasco, não tirando os méritos, né? Mas... É triste, mas... Você acha que se o Curitiba tivesse ganho uma das duas Copas do Brasil, estaria em outro patamar hoje ou não? Muito puta. Muito vago saber, né? É muito vago, né, Ricardo? Eu não posso falar um negócio desse porque o torcedor pode falar isso, eu não tenho o direito de falar isso porque daí a gente fica colocando... Mas você trabalhando lá dentro, você sentia isso ou não? Sentia que essas perdas atrapalharam um pouco o planejamento do clube? Ah, não. Sem dúvida nenhuma, um título da envergadura do Copa do Brasil, talvez se você falasse pra mim, qual o título mais... que você mais queria ter ganho? O de 2011. Sim. Mas qual o título que o Curitiba talvez tivesse mais preparado? O de 2012. Até porque o time do Palmeiras era mais fraco que o time do Curitiba. Não, e nós demos um banho de bola naquele primeiro jogo. Ah, lá em Barueria. Eu tive a oportunidade com um amigo que eu tava ontem aqui falando assim, a maior emoção por incrível que pareça é que eu tive em quatro anos e oito meses de Curitiba tirando o nascimento da minha filha que é curitibana aqui foi ver a torcida coxa branca invadindo o Barueri. Aquela reta de Barueri de torcida coxa branca foi a coisa mais emocionante que eu já senti dentro do Curitiba. Claro que aqui no Couto a gente teve festas maravilhosas, aquela vitória de 3 a 0 sobre o Atlético Paranaense com o título invicto de 2011. O título paranaense de 2010 foi muito importante. Eu tive muitas emoções aqui, mas aquela foi uma demonstração de que o coxa tava, nós somos o Curitiba. Não interessa contra quem a gente vai jogar, nós vamos torcer e vamos estar lá, preenchendo aquela área inteira e realmente foi muito emocionante. Trabalhar no Curitiba naquela época era complicado. Você tinha a interferência direta de conselheiros dando pitagos no departamento de futebol ou não? Ricardo, é muito difícil você querer no futebol ter autonomia completa, não receber opiniões. O futebol vive dessa maneira. O Curitiba tem os seus poderes, ele tem conselheiros que naturalmente se sentem parte integrante do clube, são cobrados também. Sinceramente, isso é natural. Eu tive muita autonomia de trabalho por um bom período aqui no Curitiba. Eu só tenho a agradecer ao clube por tudo que eu vivi. Sofri, claro, me magoei muitas vezes. Me sinto aquela coisa natural. Puxa, por que fazem isso comigo? Porque é natural do futebol. O ser humano é assim, né, Ricardo? Você é um colunista tão lido. Cara, eu já levei tanta porrada. Então, isso é natural. Principalmente por causa de você, cara. Acredito. Acredito. Mas eu acho que vale o preço, né, Ricardo? Quando a gente conhece o caráter das pessoas, você sabe que vale a pena porque eu nunca decepcionaria os meus amigos em cima disso. Então, assim, em algum momento você tem momentos de mais dificuldade, depois de uma derrota e tudo mais. Mas eu acho que o saldo nesse quesito que você falou sempre foi muito positivo. Eu posso dizer que foi muito positivo mesmo. Naquela época de 2011, inclusive, grande parte do time que encantou o Brasil era de jogadores da parceria com a LA Sport, se não me engano. Como que era essa parceria com Emerson, Davi, Altinho, acho que o próprio Rafinha, se não me engano. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que é até bom a gente falar hoje do lado de fora, porque assim, quando você está dentro do departamento de futebol, você precisa tratar com empresários, é impossível você não... Porque os empresários são agentes credenciados dentro de um mercado de futebol. Isso até elimina uma pergunta que eu ia te fazer, que não é possível gerir um departamento de futebol sem a presença de empresários. É impossível. Então, quando você chega num lugar, se você trata com empresários que são da cidade, você é taxado, daqui a pouco você tem um esquema com aquele cara da cidade. Se você trata com empresários que são de fora da cidade, você não valoriza os empresários que são da cidade. Particularmente o Luiz Alberto, que é uma pessoa que eu gosto, que eu conheci aqui. Eu conheci aqui em Curitiba. até me arrisco a dizer um coxa branca. Ajudou muito naquele momento de dificuldade do clube. Me preocupa essas coisas porque eles taxam as pessoas. Daqui a pouco falam que você fez um esquema, que você era não sei o que. Isso é uma coisa que machuca a gente, né, Ricardo? O Curitiba tem poderes. Eu nunca assinei um contrato pelo Curitiba. Curitiba... Você não decidia sozinho. Tinha procedimentos. Eu nunca... Eu falo, eu não quero nunca ser levado a herói por nenhuma vitória, mas também você não pode ser levado ao bandido por qualquer problema. O Curitiba tinha poderes, ele tinha processos, ele tinha alçadas de decisão o tempo inteiro. Eu penso que a L.A. Esportes em algum momento... E esse negócio de parceria, tinham muitos e muitos atletas ali naquele elenco que não tinham nada a ver com a L.A. de outros... A L.A. era alguns jogadores. Alguns jogadores. Em 2010, o Rafinha não era nem atleta do Luiz Alberto. Não, não era, não. Não, Rafinha, não. Era o Davi, o Elton, o Elton. Depois, em algum momento, chegou. O Davi, sim, mas o Davi chegou em 2011. Qualquer lápis de memória, aí vocês me corrijam. O Elton chegou em 2011. O Emerson. O Emerson em 2011. Quer dizer, em 2010, o lateral-direito era o Ângelo, Jesse, Pereira, ali na lateral-esquerda era Denis, não era isso? Não lembro. Leandro Donizete, Marcos Aurélio, que não tinha nada a ver com o L.A. Esportes. Aí, depois, no mês de 2010, chegou o Leonardo, que aí era L.A. Esportes em 2010. O Tcheco não tinha nada a ver com isso, Marco Aurélio já estava aqui. Bil não tinha nada a ver, que era do Flavinho. então, se cria uma coisa assim, muito... E que eu volto a dizer, eu não vejo problema nenhum de um clube fazer uma parceria com um empresário, ou com dois, ou com três. Também que eu não vejo problema nenhum se o clube quiser fazer parceria com ninguém. Porque isso é... São gestões, a gente... Eu acho que a gente devia ultrapassar isso no futebol, sabe? Desde que a parceria seja benéfica, não vem nada. Claro. Ela deve existir, né? É isso. Mas isso... Uma coisa que eu tenho curiosidade até em te perguntar, o Eduardo Batista, numa coletiva há três dias, ele falou que a grande carência do Coritiba hoje é a posição de lateral direito, né? O Coritiba trouxe o Benítez que não aprovou, o Carlos César que se machucou, e o menino Marcos Mosa que voltou para o aspirantes. E ele falou que essa carência não é só do Coritiba, essa carência é do futebol brasileiro em geral, a posição de lateral direito. Tempos atrás, a gente ouvia falar que existia a carência de nove de centroavante. Mais antigamente, de camisa 10, ou camisa 10 clássico. Isso não mostra essas carências que vêm se repetindo seguidamente? Elas não mostram uma decadência técnica do futebol brasileiro? Puxa, que pergunta densa, né? Você não achou que seria fácil aqui? Que pergunta densa. Porque você vê o seguinte, eu falo, essa frase, eu vou até parafrasear o Bebeto de Freitas, saudoso Bebeto de Freitas, que o Bebeto falava isso sobre o voleibol. O voleibol do Brasil é forte. O voleibol no Brasil é fraco. Sim. Então, assim, o futebol do Brasil segue muito forte. A gente continua produzindo atletas de alto nível. Mas aí que eu volto a dizer, mas o futebol no Brasil passa por muitos problemas ainda. A gente é um país de 200 milhões de habitantes. A gente produzir 20 jogadores é muito pouco. Eu costumo dizer, o futebol no Uruguai é forte, que é um país de 4 milhões de habitantes e produz jogadores atrás de jogadores. O futebol em Portugal que tem 11 milhões de habitantes. O futebol na Bélgica que tem 10 milhões de habitantes. Agora, o futebol no Brasil ainda carece. Nós ainda estamos engatinhando em muitas coisas. Em processos, em filosofia, em continuidade de trabalho, em trabalho de médio e longo prazo. Eu costumo dizer, o brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta do seu clube e de ganhar. É isso mesmo. Concordo. Ninguém tem paciência para isso. E já que você citou o Eduardo Batista, é um caráter incrível, é um baita profissional. Desejo todo sucesso para ele. Acredito que foi uma escolha muito acertada do Curitiba, muito acertada. Espero que ele tenha tempo, tranquilidade e força para fazer um trabalho. É muito importante que ele siga. Mas que dê jogadores também para ele. Aí, Ricardo, você sabe que eu não vou entrar nessa seada. Porque eu acho que ele não vai fazer milagre. E eu concordo 100% com o que ele falou. Você vê, nós estamos indo para a Copa do Mundo de novo com o Dani Alves. E não tem melhor que ele. Há duas Copas atrás, se falava do Roberto Carlos. Exatamente. Agora, essas carências, o que eu vejo no futebol, que a maioria dos técnicos, já que você entrou no Eduardo Batista, ele entra em campo com raras exceções. Primeiro, pensando em não perder o jogo. Para depois pensar em ganhar. Ou seja, ele arma um esquema para neutralizar o adversário. Você acha que isso também não contribui para essa carência técnica do futebol brasileiro? Mudar, às vezes, a característica do jogador. Podar ele, colocar ele mais para a marcação do que... Isso é muito complexo, né, Ricardo? Assim, a volatilidade do treinador dentro do time de futebol pode levar a isso. O turnover absurdo que a gente tem de atletas dentro dos clubes de futebol do Brasil acaba fazendo com que você se preocupe um pouco mais nisso. Esse momento de transição, olha que coisa absurda só há dois anos atrás, ou três anos atrás, se não me engano, que a gente passou a disputar um campeonato brasileiro padronizado o tamanho do campo. A gente disputava o campeonato brasileiro há quatro, cinco anos atrás. Aqui, o Couto Pereira com 105 por 72, o Maracanã com 110 por 75, o outro com 98 por 68. Quer dizer, a gente não tinha nem esse tipo de estrutura dentro do futebol brasileiro. quer dizer, existem coisas que estão avançando e a gente precisa ter paciência para isso. A própria CBF tem a CBF Academy que vem formando treinadores de futebol. Eu sou instrutor da CBF Academy há nove anos, sou o instrutor mais velho da CBF nesse curso de preparação de treinadores. A gente está produzindo uma geração de treinadores que não inviabiliza treinadores da velha geração, muito pelo contrário. Eu acho que agrega esse processo. Então, tem coisas caminhando, mas eu acho que a gente ainda está muito longe de poder falar que o futebol no Brasil mudou. Nessa questão da formação de treinadores, a gente vê muita gente hoje teórica no futebol. Será que aquela vivência, aquela experiência, ela está perdendo espaço para a teoria e isso não ajuda a essa mudança, eu não sei se é positivo ou não no futebol brasileiro? Porque a gente vê muita gente teórica hoje em dia, muita gente nova e os da velha guarda estão perdendo espaço. Então, puxa, cara, conversar com você é sempre muito bom. Mas isso não é no futebol, isso é em qualquer segmento da sociedade. Como a informação está muito disponível para todo mundo, a gente dá a condição de pessoas jovens terem acesso a essa informação. mas o problema de ter acesso a informação não credencia ninguém à experiência. Tem algo que só a quilometragem dá, que é a experiência. Eu brinco muito até em aulas e palestras que eu dou. As pessoas estão confundindo e achando que a ciência é que criou a prática. Não, foi a prática que criou a ciência. Então, assim, o conhecimento tácito, que é o conhecimento prático de qualquer assunto, ele é muito valorizado. E foi esse conhecimento que produziu a ciência. O que me preocupa é que também a gente não pode ser nem tanto ao céu nem tanto à terra. Não é só porque a pessoa viveu muito tempo dentro de determinado segmento que a credencia a desenvolver qualquer função dentro dela. O estudo precisa ser uma constante das pessoas. Mas tem me preocupado no futebol, sim. A questão hoje dos departamentos de análise de desempenho é uma coisa que me preocupa muito no futebol, que a gente tá começando agora a virar escravo desses números. Sim, exatamente. A interpretação dos números é muito ou tão importante quanto tê-los. Então, ler e saber interpretar os números é muito importante. às vezes a prática que leva a essa condição. Eu tenho até um exemplo de um cara que eu conheci através de você, o Marquinho Santos, que conversar com ele de futebol, o cara entende muito. Você percebe que é um cara muito inteligente, mas que ainda não conseguiu deslanchar na carreira. Então, às vezes, será que falta experiência na hora de lidar com o boleiro? Será que o boleiro respeita um treinador mais jovem que não viveu o mundo do futebol desde que não jogou futebol? Então, são coisas que a gente, às vezes, não consegue chegar. O ideal seria que fosse um cara com experiência e com a teoria. Claro. Mas isso é... Talvez o Tite seja o maior exemplo disso. Hoje é um cara que jogou futebol e é um cara que estudou. Talvez esse seja o principal motivo do sucesso dele. Mas e você vê? Olha que bacana o que você está falando. O Tite, se vocês forem buscar, e eu sei que o seu público é um público que naturalmente busca isso, o Tite teve momentos de baixa na sua carreira, várias vezes, mas ele soube superar, ele não deixou que os conceitos dele mudassem em função disso as coisas que ele acreditava e hoje acabou gerando esse cara que também me preocupa essa unanimidade toda em torno do Tite, me preocupa bastante, mas chegou a ser esse cara que realmente é inquestionável na seleção brasileira até junho. É, vamos ver depois a Copa, né? Até junho. Ele é inquestionável. Como executivo de futebol, como que você observa os jogadores brasileiros indo embora cada vez mais cedo para o exterior? Esse é um discurso que a gente fala há quase 20 anos. Esse é um processo tão doloroso quanto inevitável. Não acredito que esse quadro vá mudar pelos próximos 10, 15 anos pela própria estruturação na qual o futebol brasileiro está metido. O futebol brasileiro não consegue se organizar enquanto esporte. As tentativas de profissionalização, de criação de ligas, você vê que sempre acabam gerando brigas políticas, disputas pessoais e elas acabam não prosperando. Me preocupa muito hoje essa questão de divisão de cotas, me preocupa hoje essa distância cada vez maior. Até uma pergunta. como fazer um futebol forte com essa disparidade? Mas assim, é preocupante, é possível, a gente vê ali um Leicester sendo campeão, a gente vê um Atlético de Madrid disputando duas finais de Champions League em três anos em cima disso, a gente sempre vê aí, você vê a Roma brigando de igual para igual, então isso é possível, isso não deve servir de desculpa ou de justificativa apesar de ser uma variável bastante importante, mas eu penso que se o Brasil não se estruturar para daqui a dez anos, e eu não vejo nenhum sinal de que isso vai acontecer, esse quadro não vai mudar. Os atletas nossos estarem saindo, Vinícius Júnior, agora o Paulinho no Vasco, o próprio zagueiro do Atlético, o zagueiro do Atlético Paranoense, exatamente o Lucas, então esse processo infelizmente ele vai seguir. Isso, a Lei Pelé também não é responsável por isso, será que não seria a Lei Pelé o grande mal do futebol brasileiro atual? Cara, é muito fácil falar isso, acho que colocar um único motivo para isso não é justo, a gente, a Lei Pelé de 2001, se não me engano, 17 anos são mais do que suficiente para os clubes se estruturarem, se prepararem, eu não gosto muito de ficar buscando um culpado, eleger um culpado ou um herói para nada. Certo, agora vou te fazer uma pergunta que grande parte da torcida tem curiosidade em saber, a gente está com o tempo já esgotando, a briga com o Marcelo Oliveira realmente aconteceu no vestiário depois da vitória contra o Paissandu ou não? Cara, o que eu falo, já tiveram tantas brigas minhas e de tanta gente dentro do vestiário que as pessoas nunca sabem. Mas essa briga diz que saiu, foram até as vezes de fato. Sinceramente, se não tivesse a turma do Deixar Disso, sairia sim. Mas assim, é uma coisa tão pequena, na minha opinião, perto de uma convivência de um ano e oito meses, acho chato as pessoas colocarem às vezes essas coisas dentro da questão de fofoca. Eu tive várias discussões com várias pessoas ao longo da minha vida profissional. Eu sou uma pessoa carnal, sou uma pessoa que me envolve e me comprometo com as causas nas quais eu acredito. Tenho valores muito firmes nisso. se isso vai deixar alguém mais feliz. Eu disse que aconteceu. Sim, a gente teve uma discussão muito forte. Qual foi o motivo disso? Uma besteira. Acho que foi, a gente tinha ganhado o jogo, a gente acabou fazendo um placar mais elástico. Acho que foi 4x1. Foi 4x1, mas em algum momento estava 2x1 desse jogo. A gente fez dois gols no final, até acho que um de pênalti no final. Aquela coisa de futebol que acontece, entendeu? Não foi nem dentro do vexar dos jogadores. Teve uma discussão lá, não sei o que, é aquela coisa de futebol. Engraçado que isso toma uma proporção. É um mundo de fofoca. Ele toma uma proporção. E o que acontece? Isso você imagina só. Nós chegamos na final da Copa do Brasil, nós somos campeões paranaenses em cima do Atlético Paranaense de novo, aliás, nós somos 4x campeões paranaenses em cima do Atlético Paranaense, o Atlético foi tetra vice-nossa. Sim. Colocaram até o Sub-23, porque aquele projeto do Sub-23 do Atlético parece que foi um projeto super pensado, imaginado nada disso, porque eles sabiam que ia perder de novo para a gente. mas foi por isso, então. Já tinham sido 3x, né? É, porque eles exaltam isso, né? Como exaltaram esse ano que foram campeões com o Sub-23. Não, e se você olhar lá em 2013, que projeto é esse que mandou embora o Drubbsk? Que projeto é esse que estava em 19º lugar do campeonato e depois contratou Antônio Lopes ou Mancini? Não lembro. Contratou Mancini. Se me perguntar do Curitiba, eu vou te falar, cara, do Atlético... Não, porque como eu presto atenção no mercado, o futebol, ele tem muito isso, né? Depois que dá certo, a pessoa olha para trás e vai buscar motivo, né? E normalmente é o que ele fez. Então, assim, para que os fofoqueiros de plantão se regogizem, né? Sim. Teve. Teve isso, mas que não impediu em nada de uma convivência cordial, profissional, com o Marcelo por mais... Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro... Por que que... Eu tenho uma curiosidade já falando nisso. Você foi um cara que fez um trabalho no Curitiba que a torcida... A gente teve o reconhecimento, a gente viu o desempenho dentro do campo e ele foi favorável. Por que que você acha que ainda tem uma certa resistência por parte da torcida do Curitiba? Ricardo, sinceramente, eu não acredito que isso exista. hoje a mídia social e pessoas que... Os famosos haters, né? Eles acabam fazendo com que uma pequena parcela pareça que tenha uma grande influência dentro disso. Eu só recebo carinho. Eu agora tenho uma... Uma fanpage, né? Que chama isso. Eu era meio fora da rede social. Está se modernizando. Eu tenho uma fanpage no Facebook que eu escrevo. É um texto por semana. Convido que o seu público acesse a minha fanpage. A gente vai colocar o endereço lá. Que pudesse acessar esses textos que eu falo. Falo de futebol, falo de vida empresarial. Eu quero te dizer que muitos dos meus seguidores são coxas brancas. Sempre com muito carinho. É claro que tem gente que não vai gostar de mim como tem gente que não gosta de você. Tem, tem bastante. O que eu posso dizer é o seguinte. Se as pessoas olharem sem a paixão pessoal, se as pessoas olharem com tranquilidade, não digo nem com imparcialidade, acho que tem de ter paixão sim. Mas eu tenho muito orgulho de ter disputado quatro campeonatos paranaenses, ter sido tetracampeão, ter disputado uma série B e tendo sido campeão pelo Curitiba, tendo disputado duas finais de Copa do Brasil. E eu falo assim, as pessoas têm manilho de falar assim, a não ser quem deu título para o clube, ninguém dá título para o clube. O profissional tem honra de participar de histórias de clube, não tem essa história de aí eu dei título. Pelo amor de Deus, que coisa... Vamos parar de canonizar pessoas e colocar pessoas como heróis e colocar outros como bandidos dentro da história de clube. Qualquer pessoa que passa pela história de um clube centenário que vai completar 110, 109 anos? Ele é de 1909. Ele vai completar 109 anos. Daqui a pouco vai completar 110 anos. Ninguém pode ter a pretensão de se colocar numa posição de destaque, de falar que deu título para o Curitiba. Ninguém dá título para o Curitiba. As pessoas têm a honra de participar da conquista de um título do Curitiba. E para encerrar, nosso tempo não está acabando, esse Curitiba sobe ou não sobe? Eu vou torcer muito, Ricardo, para isso. Eu não tenho... Na minha vida eu não tenho essa característica do ódio, do revanchismo. Vou torcer muito. Não tenho elementos para dizer. Eu não vi nenhum jogo do Curitiba esse ano, sinceramente. Então não posso... Olha... Não posso dizer nada. Então não perdeu muita coisa. Sinceramente, eu vou me posicionar aqui porque eu acho assim, quatro meses de gestão é muito pouco para se tomar pé das coisas. Eu espero que as pessoas que estão lá no Curitiba, que eu tenho certeza, como eu tinha, como eu estava lá, acredito que são pessoas de bem, acredito que são pessoas que querem o bem do Curitiba. Lamento muito que o Curitiba esteja nesse momento de fragmentação política. Isso é péssimo para o clube. Isso é péssimo para o clube. Tem pessoas que passaram pelo Curitiba na história recente do clube que poderiam e podem e eu tenho certeza que não se furtariam de ajudar o clube. Então eu acho que assim, a briga só faz com que o clube perca. Isso é muito ruim. Eu sou muito grato às pessoas que me deram oportunidade aqui. Eu não posso conversar com você sem citar pessoas que eu tenho carinho, respeito profundo e que me deram a oportunidade de estar aqui. O Homero Alila é um cara que eu tenho uma amizade muito grande. O doutor Jair Cirino, o doutor Wilson Ribeiro de Andrade são pessoas que realmente passaram pela minha vida e são muito importantes dentro da história que eu tive a honra de participar no Curitiba. E tem outra que eu não posso deixar de falar que eu acho que ela vai morrer lá em Cascavel. O Fábio Tozo. O Fábio Tozo, que era um menino na nossa época, né, Ricardo? Era um muri, cara. É um muri ainda. E que, sinceramente, a paixão dele pelo Curitiba me ajudou muito porque quantos e quantos dados na época a gente não tinha estrutura para isso, né, Ricardo? Então eu lembro assim de pizzas que comíamos na minha sala 11 horas da noite, meia-noite, depois do expediente. Isso aí o pessoal não sabe. Mas é importante falar. E tudo, e eu quero deixar claro uma coisa, tudo de forma voluntária. Pelo contrário, você nunca me pediu um ingresso para o Jogo do Curitiba. Tudo de forma voluntária. Mas é isso aí, meu amigo, é uma honra ter você aqui. Saiba que a minha admiração por você é muito grande. E acima de tudo, fico muito feliz por poder te chamar de amigo. obrigado pela presença e sinceramente desejo que um dia você volte a estar perto da gente aqui. A gente não comanda nem o presente, quem sabe o futuro, né? É isso aí, meu amigo. Um abraço. tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri